Vamos ali onde o Léo, o cabro é o mentiroso. O caboclo mais mentiroso que já tem agora na Bela Água é o Léo. Tinha outra, agora é o Léo. O Léo mente que dá bom dia pra jumento. Ele tá ali almoçando. O pessoal que come, o pessoal come mais. O Léo de caboclo é o mentiroso, tá preguiçosa. O caboclo come. Deu o mentiroso? Tá ali ó. Faz caboclo com mente que dá bom dia pra jumento. Como é que foi a história lá, sou? De noite o caboclo bateu tua janela, tu fez o quê? Rapaz, eu pulei. Pulou pra fora. Pulei e foi pra fora. E o caboclo saiu correndo. Saiu correndo, pula de lá, não tem? Ah ah. De madrugada. De madrugada. Não sei nem que hora é essa, cara, ó. Três horas. Por aí. Pois tu é mais corajoso e mais esperto que o pouco charme. Porque o carro não dorme. E Léo, essa história é verdade. Quem disse é verdade, Léo? Foi essa noite, o senhor. Ele bateu, ó. Bateu assim na janela. Ele disse, pera aí, quer abrir assim que abriu, pá. Abriu, aí pulou. Quando eu abri, eu já fui pulei, meia tarde disse, Rafa não foi doado, mas eu pulei. Esse menino nem me... Caboclo tava querendo fazer o quê lá? Deitar contigo, só pode. Mas que negócio é tá com isso? Hein? Léo, mas foi verdade ou é mentira, Léo? Não, foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Rapaz, esse Léo é tão mentiroso. Quem bateu três horas da madrugada lá foi eu. Ele só fez assim, ó. Eu fiz lá na janela, assim, empurrando, né? Aí ele fez assim, ó. Aí eu empurrei de novo. Aí eu fiz assim, não conseguia escorrer, nem abriu a janela. É outro colega. É outro colega. É o quê? É outro colega. Rapaz, faz isso. Aí dá as mentes que dá bom dia pra jumentos. Tu é doido. Rapaz, molecagem. Rapaz, dizendo ele pulei, pulei, o caboclo saiu correndo. Rapaz, correu sim, Zé da Rosa. Que correu? Que eu corri, eu não corri, eu fiz só com o pé. Rapaz, rapaz. Rapaz. É, só faz redormir. É, só dorme. Ele aqui dorme com a espingarda do lado. Dorme com a espingarda do lado, o caboclo leva a espingarda, quando acorda ele sai doido. Ainda leva ele ainda junto. Tem gente tão bonita, dá até vontade de acreditar, né? Tá bom, tia? Tá bom, tá bom. Ó, tá claro não, mas com medo, ele come igual um leão. Dá licença aí, renda do cão. Vem aí, ó. Rapaz, Léo. Tá bom, tia? Tá bom, tá bom, tia. Hoje a comida até é boa, homem. Se o Léo tivesse tanta coragem quanto ele come... Quanto ele fala... Tá bom, é. Tinha tanta coragem quanto ele mente, a história tá rápida. Fala, rapaz! Rapaz! Aí ele começou a gritar. É fava, é fava. É fava e tá gostosa. É muito boa. É a cozinha bem. E o velho que ela não gostava. Não vai comer mais não, né? Não. Você deixou o peixe pra mim. Foi, foi, foi. Comer pelo rabo. Eita, doida. E aí pessoal. Fosse pra outra pessoa até que eu ainda pensava. Ele comeu o peixe e deixou o rabo pra mim. Fosse pra mim ele dava. O que o rabo? Fosse pra mim ele dava. O rabo? Ele falou. É deão. Outra dava pra ele. É deão. Foi. Toda as pessoas vendo pro Zé. É doida. É doida. Vem de mesulida até lá em casa. Rapaz, não. Mas tu começou a cabeça de churrar pra mim. Não. Ficou pra ele, foi? Ficou pra ele. Ficou pra ele. Ele dessurvinou. Ele dessurvinou. Diz que não dava pra nem comer não. O rabo é do Zé, o rabo é do Zé. É doida. Quem tá sabendo diz que é umas coisas aí. Não, menina. Pode jogar fora. Pode jogar fora o rabo que não presta mais. Quem fez o rabo? Eu vou voltar de volta. Quem é com medo? Vai tomar aqui a história da menina que tá dizendo isso hoje. Ah, isso aí. Que só tava... Ai, ai, ai. A menina é uma procura de medo. Ele é igual o Léo. Ela disse que o senhor tava lá? É. Ela tava lá? Todo passado a noite ele tava fazendo a visagem, batendo nas janelas aí. Bateu aí e o homem gritou. Ai. Ai. Rapaz. Mas daí só aconteceu. Ele faz igual o Léo. Aí ele vê as vagas. Hum. 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 Nem levanta. Assim fez o Léo ontem. Aí hoje amanheceu dizendo que tinha pulado a janela e botado o cara pra correr. Oi, rapaz. Você não viu que tava lá. Não faz de ser esse Léo. Estão chupando não. Ele viu só o rastro do cara. Nem viu. Ele nem saiu. Mas é do Felipe. Ele foi caminhando. Vai pegar a menina. Engraçado que eu vi o rastro do cara no cimento. Mas mesmo. Eu não vi o rastro do cara no cimento aqui. Isso é o rastro. Eu vi o rastro dele correndo e pulando ali. O muro, cara. É o diabo. Eu já vi o rastro do cara no cimento daquele ali. A gente diz que dava onde é pra jumenta. Rapaz. Meu Deus. Olha, tá levando o rabo lá. Tá levando o rabo. Quem quer o rabo? Eu não. Por mim pode jogar o rabo fora. E a Leila vai comer esse rabo aí, a Leila. Quem quer comer o rabo? A cocota vai comer esse rabo aí. Não, da cocota tá aqui. Vai eu trai o rabo pra mim que eu como. Trai o rabo pra mim que eu como. Trai o rabo pra mim que eu como. Pode dar uma repetida que ele come. Pra ele. É, Leila. Ali é o mentiroso. Doido, só. A gente que dá bom dia pra jumento. Olha como aquele filme. Tu lembra aquele contador de história? Fora cegante. É. Tá ali, ó. Se o dia fosse mais... Mais longo. A gente bateu lá na porta. Olha. Foi três horas, mas toca. Ai, foi. Olha o jubileu, ó. Jubileu, rapá. Olha o jubileu, ó. Jubileu tá aí grande. Jubileu não grava mais. Jubileu, ele é mais macho do que... Jubileu, ele faz doido. Ei, Loli. Ele é muito macho. Fica do jubileu aquele ali. Aí, aparece com ele. Fica do jubileu. Fica do jubileu. Tá viu? O cara com esse tipo de jubileu. Ele é mais macho do mundo. Fica do jubileu.